1 a kilo de você! 1 a kilo de어주cem, Coraúma! 5 claiming, Coraúma! Ele vai! Ele vai! Aguínse! 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 Come o ele, vamos caravindomsom! Come o ele, vamos caravindomsom! Vamos ver o quê? Vamos ver o quê? E vamos ver o quê? 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 Real o quê? que vai pelo poder vindo para sua vinda, a cesta e��enta a seda, a cesta e a bala e até Redspa, a onde? 8,9,9 ,9 ,9,10 ,9,9,10 ,9 Aí problema , não Ч strapui , não CPre, não C denominator , não Custer, não Custer... Aconte, vai para você upar... Obrigado por assistir.